Olá, hoje a nossa aula é de matemática, vamos finalizar a nossa apostila de matemática. Então vamos ao nosso material, unidade 4, aplicar matemática e resolver problemas. Vamos lá então. Essa aí é a nossa apostila, capítulo 4, unidade, última unidade da nossa apostila desse bimestre, lembrando que a gente está finalizando a apostila essa semana, na semana que vem já tem as revisões e a partir do dia 7 já começam as avaliações, tá? Então vamos lá. Vasculhando ideias, então aqui nós temos uma loja vendendo uma fantasia, uma roupa e aqui fala na placa, promoção 3 vezes de 40 reais ou a vista sai por 100 reais e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quais informações são dadas pela placa de promoção? Então o preço da roupa e as possíveis formas de se fazer o pagamento dessa roupa, se é avista ou se é parcelado. Qual é o significado de 3 vezes? Você pode parcelar então a sua roupa em 3 parcelas, pode comprar em 3 parcelas iguais de 40 reais. O que significa pagar a vista? Então pagar a vista é pagar na hora. Mesmo que você pague passar o cartão, mas esse cartão é de débito, né? Então se é o cartão de débito ou em cédula, em dinheiro, então esse pagamento é feito à vista. Normalmente, quando se paga à vista, se ganha um pequeno desconto pelo pagamento. Quando se compra parcelado, tem um jurinho aí em cima da mercadoria, dependendo da quantidade de parcelas. Qual é a diferença entre o preço à vista e o preço pago em 3 vezes? Então se a gente for olhar lá na placa, fala que o à vista é 100 reais e o em 3 vezes é 40 reais cada parcela. Então a gente sabe que 3 vezes 4 é 12. Então essa roupa sairia a 120 reais. Então ela sairia 20 reais mais cara do que se a pessoa pagasse ela à vista, pois à vista ela sairia a 100 reais. Tiago trabalha na cozinha de um restaurante. Entre outras funções, ele é responsável por verificar quais ingredientes estão faltando e fazer a reposição necessária. Ele verificou que havia acabado todo o estoque de farinha de trigo. Então providenciou a compra de 4 sacos com 75 kg cada. Logo que esse ingrediente foi entregue, um grupo de cozinheiros precisou de 48 kg de farinha de trigo em várias receitas. Número 1. Calcule a quantidade total de farinha de trigo. Então ele comprou 75 kg e 4 sacos. Então a conta é 75 vezes 4. O total dessa conta vai dar 300 kg. Para calcular a quantidade anterior, que operação ele usou? Nós vamos à multiplicação, certo? Existe outra operação? Sim, existe. A adição. Então eu faço 75 mais 75 mais 75 mais 75 mais 75, que seria igual então a 300. Calcule quantos kg de farinha sobraram após serem retirados os 48 kg. Então você vai fazer a conta. 300, que é o total, 300 kg menos os 48 kg. É uma quantia de subtração, de menos. E o valor vai dar 252 kg. Aqui a gente vai responder a tabuada do 8, tá? Então quem tem aí a tabuada em casa ou quem já estudou a tabuada, aqui a gente vai resolver a tabuada do 8. Aqui nós vamos resolver a tabuada do 9, até porque a gente vai utilizar muito elas aí nas nossas continhas para frente. Multiplicação. Então aqui vem um esqueminha explicando os três passos da multiplicação. A gente já estudou multiplicação durante esse ano, então a gente já sabe fazer nossas continhas. Aí a gente vai para as atividades. Reúne-se com um colega ou em casa, cada um deverá resolver uma multiplicação a seguir. Então aqui, 132 vezes 9. O interessante é que vocês devem sempre lembrar como montar a conta. Unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Então começamos sempre pelo último número, né? Sempre do último número, tá? Da unidade para a centena na hora de colocar isso aí na montagem da conta. Então aqui tem os resultados, 132 vezes 9, 188. 236 vezes 6, 1416. Continhas de vezes, que a gente já fez muito. Aqui nós temos outro probleminha daqueles lá, ó, de venda. Então esse videogame aí, ele pode ser comprado em 5 vezes de 445 ou à vista R$ 1.990. Vamos fazer as continhas. Qual deverá ser o valor total do videogame se um cliente pagar por essa compra em 5 vezes? Então você vai fazer 445 vezes 5, multiplicação para descobrir o valor. Qual é a diferença entre o preço pago à vista e o preço total parcelado? Então você vai pegar o valor pago à vista, que é R$ 1.990, né? E o valor parcelado. Então vai ficar R$ 2.225 menos R$ 1.990. Que vai dar R$ 2.325. Isso é o que o cliente vai economizar se ele comprar à vista. Aqui nós temos então, né? Um diagrama, né? Então uma companhia de teatro programou 3 apresentações para o final de semana. O quadro seguinte indica quantos ingressos foram vendidos para cada apresentação. Então sexta-feira foram vendidos 125 ingressos, sábado 182 ingressos e domingo 131 ingressos. Para todos esses ingressos vendidos, o valor promocional foi R$ 9,00 por ingresso. Cada pessoa pagaria R$ 9,00. Sendo assim, vamos calcular quanto em dinheiro vai ser necessário aí então para cada apresentação. Quanto cada apresentação vai render aí, tá? Então na sexta-feira são 125 pessoas, 125 ingressos. Eu vou pegar os 125 vezes 9, vocês têm a tabuada 9 que vocês responderam aí na pochila. Então o valor vai dar R$ 1.125. No sábado, 182 pessoas vezes R$ 9,00 o ingresso, dá R$ 1.638,00. E no domingo, 131 pessoas ou 131 ingressos vezes R$ 9,00 cada ingresso, R$ 1.179,00. No total, quantos reais foram arrecadados? Então a gente vai pegar R$ 1.125,00 mais R$ 1.638,00 mais R$ 1.179,00, né? E vamos fazer uma adição, uma continha de mais. E o total dará R$ 3.942,00. Depois, na próxima página, a gente vai trabalhar então a divisão que a gente também já fez muito este ano. Trabalhamos em casa, trabalhamos aqui na escola com os alunos que estão vindo. Então aqui é só mais um treinamento. Então aqui, Carolina dividiu igualmente 296 folhas de papel sulfite em 8 pacotes, sendo que cada pacote seria entregue para um grupo de alunos nas aulas de artes. Após efetuar seus cálculos, ela registrou 296 dividido por 8, 37. Agora ela quer saber se seu cálculo está certo. Vamos fazer então a prova real. Para tirar a prova real da divisão, a gente faz a multiplicação. Então a gente pega o 37 vezes o 8. A gente pega o 37 vezes o 8. Então 37 vezes 8, 296. Deu esse valor que ela tinha feito a conta? Deu. Então a conta está correta. O professor de educação física está organizando times de basquete com 9 jogadores, 5 titulares e 4 reservas em cada time. Após organizar os times, com todos os 289 alunos, quantos sobrarão? Então vamos fazer a divisão. 289 dividido por 9. Então 2 é menor que o 9, né? Então a gente tem que arrumar um irmãozinho. Então a gente junta a centena com a dezena. Então fica 28. 28, tá? Na tabuada do 9, o número que chega mais perto do 28 é o 3 vezes 9, que é 27. Então 28 menos 27 sobra 1. Eu vou abaixar o vizinho, o 9. Vai ficar 19. E 9 vezes 2, ou 2 vezes 9, é 18. Então 19 menos 18 sobra 1, né? E aí quantos sobrarão então? Sobrará um só e será dividido então 32 equipes, né? Com 9 jogadores, tá? Então aqui é um modelo, certo? Aí aqui, ó, é pra vocês fazerem em casa. 135 dividido por 8 e 279 dividido por 9, tá? Quando a prof mandar as fotinhas, a prof vai mandar pra vocês a continha, certo? Aqui vocês vão ligar cada afirmativa ao seu método de fazer a conta. Então se é divisão, se é multiplicação, se é adição, se é subtração. Então Caio tem 45 anos, sendo 27 anos mais velho que seu filho Igor. Quantos anos tem Igor? Então vai pegar, né? 45 menos 27. Então é uma subtração. Deseja-se distribuir igualmente 95 laranjas e 5 sacos. Então só pelo que falou aqui, a gente sabe que é uma divisão. Tem que dividir 95 por 5. Para comprar o sofá, Gabriel apagará em 9 vezes. Então a palavra vezes já diz que isso aqui é uma multiplicação. Pedro gastou 12 reais na lanchonete, sobrando 9 reais. Quantos reais ele tinha antes deste gasto, né? Então é uma adição, tá? Vamos lá. Complete a sentença a seguir com a palavra e a operação corretas. Então a multiplicação é a operação inversa contrária da divisão. Por exemplo, 48 dividido por 6 é o mesmo que 6 vezes 8 ou 8 vezes 6, 48. Aqui nós temos algumas multiplicações, né? Vocês vão fazer aí usando a tabuada ou quem já aprendeu a tabuada pode fazer sozinho. Aqui na programação de uma escola está prevista a visita de 71 alunos ao museu. Para cada aluno o ingresso custa 4 reais e o transporte 5 reais. Então nós sabemos que a despesa para cada aluno é 5 mais 4. Então 9 reais é a despesa para cada aluno. Quantos reais será preciso arrecadar para pagar as despesas de todos os alunos? Então 71 vezes 9. É uma multiplicação. A primeira a gente descobriu quanto cada aluno iria gastar e depois quanto vai gastar todos os alunos juntos. Então 71 vezes 9. Fátima trabalha em um colégio e é responsável pela compra de materiais. Ela precisa comprar 9 tijolos de 30 e tinta para pintura de tela para as oficinas de fim de ano. Cada estojo custa 36 reais. Quanto ela gastará na compra desses estojos de tinta? Então ela precisa de 9. Então 36 vezes 9. Então o valor dá 324 reais. Aqui nós temos outra tabela. A primeira com 45, a segunda com 38 alunos, a terceira com 29 alunos, a quarta com 35 alunos e a quinta com 42 alunos. Na letra A a gente vai somar tudo isso, tá? Então a gente vai somar tudo isso aqui fazendo uma conta só, tá? Vamos somar tudo para saber o total de alunos. Depois que a gente tiver o total de alunos, a gente vai multiplicar o total pelo 4, né? Que cada aluno receberá 4 convites. Então o total aí de 45 mais 38 mais 29 mais 25 mais 42 dá 189. Depois a gente vai fazer 189 multiplicado vezes 4, que o valor vai dar 756 convites. Os convites serão impressos em uma gráfica com custo de 3 reais. Então a gente vai pegar 756 convites vezes 3 reais, que vai dar 2.268 reais. Então essa gráfica diz que pode ser pago em duas vezes, duas parcelas. Então vou dividir, 2.268 dividido por duas parcelas, tá? Duas de 1.134. Então essa é a nossa aulinha de hoje, a gente finaliza matemática por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.